O brasileiro, a Dom Luiz, a Helena, é isso? Então, vai. Enquanto a sua janela e a lareira, a bala de dinheiro Eu confundi pro mar, na loura e feia, o cérebro de prisioneiro E pararam pra cidade, enrolaram por dinheiro Enquanto aquele prédio era onde eu andava Me voltaram pra cantar, me deu tristeza e eu não andava Aquele que deu de preço, muitas vezes sem margem de dar Se eu arrumasse essa droga, no meu ser, eu não andava Um dia que tá a vizinha, veio a minha rua Amém. 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 Amém.